Um título é sempre muito bem-vindo, ainda mais nas circunstâncias que há mais ou menos alguns meses a gente viveu. Então, para qualquer trabalho, um título sela qualquer dúvida, qualquer questão. Mas a gente sabe que tem um campeonato brasileiro pela frente dificílimo. Mas nós estamos preparados e um título coroa muita coisa, principalmente o nosso trabalho, e aumenta a confiança. Legenda Adriana Zanotto